Fala pessoal, André falando aqui, tudo tranquilo? Galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre GPUs e o que a mineração pode fazer com uma GPU. Pois bem, esses dias eu estava vendo um vídeo que publicaram em um grupo da NiceHash ali no Facebook. E ali dentro tem os anti-mineradores, tem aquele pessoal que é gamer, que só sabe o que a placa de vídeo faz para jogo, mas para mineração eles não tem o menor conhecimento. Esse vídeo, no mínimo, é um cara youtuber, 56 mil inscritos, esse vídeo dele teve mais de 12 mil visualizações. Só que é nítido que o cara é aquele perito de Google, ok? É aquele cara que pega ali, bate os prints e fica lendo o que o Google fala e não tem conhecimento porcaria nenhuma. Então vamos falar um pouquinho sobre isso e se gostar, já sabe, é só deixar seu like, se inscrever no nosso canal que dessa forma você fortalece a gente demais, tá bom? Bora lá para o vídeo então. Então pessoal, vendo esse vídeo aí, eu não vou citar o canal nem nada, porque eu prefiro não ter nem contato, porque vai virar aquele Aue, né? E nosso canal, por enquanto, não tem como ficar brigando com canais, entre aspas, grandinhos, né? Mas tem bastante gente ali que acredita no que o cara fala. Estava vendo nos comentários ali que, ah, você mudou minha vida, ah, o cara tem um conhecimento extraordinário e não tem bolufas nenhuma. Pode até ter, mas, no meu ver, nada. Ele dizendo que a mineração danifica principalmente as memórias das placas de vídeo. Realmente, o que é mais usado na mineração é a memória da placa de vídeo. Isso concordo, isso tá certo. Porém, o que ele disse lá, e já nessa palavra que ele disse, ah, uns amigos vendeadores falam que a placa não dura nem oito meses. Então, peraí, como é que uma pessoa que tem ali, se diz ter um feedback no assunto, precisa de terceiros para dizer que a placa dá defeito? Ok. Para você danificar a sua GPU, existem vários fatores que podem danificar a sua GPU na mineração. Certo? Superaquecimento. E o porquê do superaquecimento? Overclocks errados, overclock extremos, ambiente sem refrigeração, ambiente muito quente. Isso pode estragar a tua placa. Tirando isso, você mantendo a sua placa com um overclock adequado, com uma temperatura adequada. Ali, os coolers trabalhando, podem trabalhar 100% sem problema, que não queima. Outra coisa que falou que queima as placas, os coolers a 100%. Gente, eu tenho outro canal que vocês conhecem, que é o do Botina. Ele minera desde 2017 e nunca teve problema com queima de placa. Eu estou minerando há um ano. Essa GTX 1080Ti minha, ela é uma placa de 2017, um ano minerando. E está aqui, linda, maravilhosa, sem nenhum problema. Agora nós temos aí a 3060 também, que também está linda, maravilhosa. Ah, mas André, mas como é que nós fazemos os overclock e tudo mais? Na NiceHash, que é o que eu recomendo para quem tem placa de vídeo da NVIDIA. Na NiceHash já existem os presets. Principalmente você usando o NiceHash KickMiner. Que na NiceHash tem dois mineradores. Tem o NiceHash Miner, que esse você vai fazer toda a configuração manualmente. E o QuickMiner, ele já vem pré-pronto. Ele já vem ali para usar e... Bora lá, vou mostrar aqui. Então pessoal, aqui no gestor de RIGs, se você tem placa NVIDIA, tá? As 1080Ti, algumas placas, Ti, ela tem essa opção aqui. Leve, média, alta, extrema, eficiente, eficiente e leve. No caso das GTX 1080Ti, 1080, 1070Ti, 1070, vão aparecer essas opções. Sempre recomendo eficiência leve ou eficiência azul. Nunca extrema, e nesse caso aqui de alta, média e leve, ela usa um overclock, que não... Ela até melhora aqui os MegaHashes, mas ela sobe demais a temperatura, tá? Então esse tipo aqui, alta e extrema, no meu ver, é para quem está em lugar extremamente frio, tá? Aqui onde eu estou, mesmo com o ar-condicionado forte que eu tenho aqui, eu não consigo manter a temperatura dessa placa quando está em alto, tá? Que aí ela vai lá para 45, 46 MegaHashes. No momento a RTX aqui está baixo, porque nós estamos gravando aqui. Mas ela, na extrema, eu já fiz o teste, na extrema, ela chegou a bater 52 MegaHashes, essa placa. Só que a temperatura fica muito alta. Eu chamo de GPU Killer esses caras, que querem o máximo que a placa aguenta. Nesse caso, realmente a placa não vai aguentar mais de um ano, dois, tá? Muita sorte em aguentar três anos. Não é recomendado você usar overclock extremos. Sempre overclock baixos, sempre você tendo aqui o After Burn. Nesse caso, ela está trabalhando aqui em 100%. Por quê? Porque é 100% aqui o Power Limit, né? Essa aqui, na verdade, é a 3060. Se eu baixo o Power Limit dela, ela cai um pouquinho. Outra coisa também que você pode fazer aqui, é que como eu religuei a rig, deu uma chuva muito forte aqui hoje, eu desliguei tudo. Então, o que você pode fazer para não baixar o teu MegaHash, é diminuir a temperatura. Se a tua temperatura passar desses 65, ela vai começar a limitar os MegaHerts. Ela limita a frequência. Geralmente, essa placa trabalha em 1,560 com 8,200. Agora ela está aqui em 7,300. E o Fan Speed é 100%. Ela está em 40 graus. Ela não está mais quente, porque ela está limitando a mineração por causa do vídeo. Já a 1080, ela está aqui. Ela já está em 47 graus. E olha só, ela trabalha em um underclock. Ela não trabalha com overclock. É meio diferente, né? Então, pode baixar aqui a temperatura limite e a 1080 Ti. Eu também posso baixar aqui, até, por exemplo, 80% do Power Limit, que não vai mudar em praticamente nada aqui. Vamos dar ok. Olha lá. Nada. Não alterou. Porque essa placa, ela está trabalhando em uma ótima eficiência. Já a 3060, ela já está trabalhando em um overclock até que razoável. Vamos até baixar aqui. Vamos colocar em 90. Não teve alteração, porque ela está minerando e fazendo vídeo junto. Só que olha só a 3080, a 3060, ela só tem essas três opções. Só que essas opções na NiceHash já são pré-definidas. Então, você pode, você quer economizar na sua placa, você pode deixar em eficiência média. Por exemplo, vai cair 4, 5 MHz, vai cair 4, 5, 6 graus a temperatura, vai cair um pouco o seu rendimento, vai cair um pouquinho o seu rendimento. Mas, na eficiência alta, na 3060 no caso, falando aqui, ainda assim, ela trabalha abaixo de 40, de 50 graus. Quero dizer, e as memórias não estão quentes. Se você colocar a mão na sua placa, você tem que ver ali onde está o backplate. Essas placas, elas não têm o medidor de temperatura das memórias. As que têm são 3070, 3080 e 3090. Mas, geralmente, essas placas, aliás, essas memórias, elas são feitas para trabalhar numa temperatura acima de 100 graus. Então, se você consegue estabilizar uma temperatura de 90, 85, tem placa para o resto da vida. Não vai dar problema, tá? Fora da mineração, ou até mesmo dentro da mineração, outra coisa que pode danificar o seu equipamento, são surtos de energia, raio, queda não, queda é muito difícil, oscilação é perigoso, não só para computador, nem só para placa de vídeo, é para tudo. Você queima geladeira com oscilação de energia. Eu queimei um roteador, um modem, esses tempos atrás, por causa de oscilação de energia. Então, com essa história que eu ouvi desse cara, que, ah, não faz porque você vai fritar a sua placa. Mentira, tá? Mais uma mentira contada dentro desse YouTube. E isso me deixa bastante irritado. Pode ver pelo meu jeito de estar falando aqui. No meu ver, atrás de views, né? Porque é um negócio ali, a chamada, também não vou dizer ali, para vocês não irem atrás, mas é complicadinho, tá? É complicado. Como eu disse num vídeo anterior, tem muito canastrão nesse meio aqui, nesse YouTube. Tem muita gente que fala, que manja pra caramba. Eu não sou nenhum deus da mineração. Eu não sou nenhum técnico em GPU, tá? Só que o conhecimento que eu tenho, eu sei aonde eu posso chegar. Geralmente, esses caras que queimam o equipamento, ou não sabem ligar, ou ligam errado, ou botam overclock lá no extremo, acham que 60 graus, 65 graus, 70 graus, é uma temperatura legal se baseando em jogos. Essa placa mesmo, em jogos, ela bate 80, 85 graus, dependendo do jogo, a 1080 Ti. Pra jogo, beleza. Pra mineração, jamais. Sempre o mais frio possível. Certo, gente? Então aí, cuidado, muito cuidado. Existem muitos canais aí bons de mineração que falam ali a real. Alguns nem tanto, tá? Não vou também citar aqui, mas é um dos mais altos aí que às vezes falam umas coisinhas bem nada a ver. Mas tá bom, o cara manja pra caramba disso, né? Às vezes, até eu falo bobagem às vezes, todo mundo fala alguma bobagem às vezes. Mas, no caso aqui, não são bobagens que vão te trazer aí algum dano ou alguma desinformação. Nada assim que possa prejudicar alguém. Correto? Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, só deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Dessa forma você fortalece bastante a gente, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui.